Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Bola Fora. O meu convidado de hoje é o Pedro Mendes, 33 anos, defesa central. Pedro, antes de mais, obrigada por teres aceito o meu convite. Obrigado, eu também. E começamos sempre da mesma forma. Antes de eu chegar, o que é que estavas a fazer? A pergunta é sempre a mesma. Olha, estava ali no terraço a apanhar um bocadinho de sol e à espera que vocês chegassem. Já tinha feito o meu lanchezinho, proteico, sempre importante. Nada mais, fazer uns telefonemas também, tentar resolver o meu futuro profissional. Nada de mais. Eres muito rigoroso na comida, falaste nesse lanche proteico. Não só na comida, mas em tudo na minha vida. E às vezes tenho dificuldade em desligar mesmo na vida normal, ou seja, fora do futebol. Ou seja, parece que é intrínseco este profissionalismo que eu tenho. Inclusive, às vezes tenho amigos e familiares que me dizem, pá, desliga um bocadinho, bebe lá aqui um copozinho de sangria e tal, mas nem sempre me deixo levar. Outras vezes deixo, é verdade. Mas não é fácil, não é fácil. Só nas férias. Só nas férias ou em ocasiões sociais ou aniversários ou assim. Mas se não, sou muito rigoroso. Porque eu sempre me regi por esses fatores de exigência e foi isso que me levou a ter algum sucesso na minha carreira. E agora não sei viver sem isso. Já falei exatamente sobre isso com alguns colegas teus. Porque acredito que, mesmo depois de acabarem a carreira, seja difícil voltarem a ser uma pessoa normal. Refirmo aos hábitos, até à parte da alimentação, do descanso. Sentes que vais ter essa dificuldade? Claramente. Eu sei que vou ter essa dificuldade. Estou consciente disso, mas também não vai ser um problema para mim, porque quando passa a ser um modo de vida, tu encaras isso naturalmente. Então, não é uma obrigação. Nem tenho obrigação porque terminei a carreira. Mas acredito que vou descuidar um bocadinho mais. Mas gosto de me ver ao espelho e dizer que estou em forma. E se me descuidar, há de ser uma vez ou outra durante a semana e no dia a seguir vou acabar por compensar. Ou com uma corrida. E não tendo a obrigação de estar bem fisicamente porque já não tenho respostas para dar a ninguém, a um clube ou a um treinador. Mas como é um modo de vida, acabo sempre por fazer isso. Acho que é intrínseco. Olha, podemos começar pelo teu início de carreira e pelo teu início até de vida. Tu nasceste na Suíça, vais ainda bebê para Espanha, chegas a Portugal com 7 anos. É isto mesmo, não é? Fiz o meu trabalho de casa. 6 anos, mas comecei a jogar aos 7. Começaste a jogar aos 7. Portanto, é cá em Portugal que tu inicias a tua experiência no futebol. Qual era o teu contexto familiar? O que é que os teus pais faziam para entendermos aqui? Olha, os meus pais eram... O meu pai é angolano, a minha mãe é portuguesa. E eu acho que, como todas as famílias, sempre buscam o melhor, que seja financeiramente, para os filhos e para a sua qualidade de vida. E acredito que tenham emigrado para encontrar essas melhorias financeiras. Acho que o conseguiram fazer, porque ficaram lá ainda alguns anos, daí depois eu acabo por nascer. E o meu pai também recebe um projeto ou tenta dar um outro salto, tentando então ir para a Espanha para dar outro salto a nível financeiro, mas aí acho que as coisas não correram tão bem. Eu não tenho muita noção, mas a verdade é que, ao fim de 6 anos em Espanha, e por não estar a correr como tinham pretendido, acabamos por regressar a Portugal e tivemos a ajuda dos meus avós maternos, que nos acolheram durante algum tempo até voltarem a conseguir arranjar trabalho e a vida de imigrante. Tu completas a tua formação no Sporting, portanto, e depois és emprestado, já numa fase de sénior, ao Real Massamá, depois ao Servete na Suíça, e surge a oportunidade de representares o Real Madrid B. Como é que surgiu essa fase na tua carreira? Olha, eu acho que lá está, aquilo que estávamos a falar na introdução me levou a isso. Eu sei que tive uma grande oportunidade, através de um dos melhores agentes do mundo, de me levar, não, de mencionar o meu nome ao Mourinho, que na altura era o treinador, e de certeza que viram os meus jogos e optaram por me acolher. A empresa do Jorge Mendes tem tantos jogadores, tantas defesas centrais, e porquê eu, e não outro? Então eu acredito que sim tenha sido por esse profissionalismo, por essa exigência, esse rigor que tinha no meu cotidiano, e que sabiam que eu não os iria deixar ficar mal visto, por isso daí suponho que o meu nome tenha vindo ao de cima, e agarrei essa oportunidade. Era um sonho de criança, e graças a Deus, olhando para trás, acho que concretizei todos os meus sonhos de criança. Era isso mesmo que eu te ia perguntar, imagino que fosse mesmo um sonho, ou melhor, que tivesses vivido um sonho, porque às vezes estavas a ser treinado, e a colaborar também com o José Mourinho, num balneário cheio de portugueses, ainda por cima, e de luz, portanto, tinhas o Cristiano Ronaldo, tinhas o Pepe, o Ricardo Carvalho, acho que ainda estava o Fábio Coentrão também. Portanto, perguntava-te isso como é que foi essa experiência de repente, eles terem-te ali, porque eu li até numa entrevista tua, eles nem sequer sabiam que tu eras português. Não, não. E há uma história gira nesse sentido. É porque eu, ou seja, eu entro ali, eu venho de um contexto de serveta, ou seja, a segunda liga suíça, e que é um excelente clube numa excelente cidade, tenho boas recordações de lá, mas passo de um contexto de segunda divisão suíça para uma primeira divisão, e no melhor clube do mundo, a meu entender, cheio de estrelas. Entras ali num bocado tímido, na verdade, mas, e atrás dos meus colegas, de outros colegas da equipa B, e segui um tradicional cumprimento, em espanhol, eu ouvi eles a dizer, olá, como é que estás? Eu também já sabia falar espanhol, sem sotaque nenhum, olá, como é que estás? Como é que estás? Tudo bem? E igual modo. Não cheguei ao pé do Cristiano, nem dos portugueses. Então, mano, como é que estás? Pronto, toda a gente sabe que é assim que funciona, mas não tinha essa vontade, porque, apesar de os conhecer na televisão, e aquilo que eles representam, não os conhecia pessoalmente, então não tinha essa vontade para essa abertura, para os cumprimentar dessa forma. Então, segui o mesmo trajeto que seguia com todos. Se eu também estou em Espanha, eu tenho que falar a língua onde estou. Foi assim na minha carreira, em Itália, sempre me adaptei à cultura onde estava a jogar. E assim foi, cumprimentei toda a gente, eles inclusive, e não disse mais nada, senti-me no meu canto, e aí sim, acho que o Fábio, vejo o Fábio assim, desgalha, e vejo o Fábio comentar com o Pepe, acho que aquele miúdo ali é português, vamos lá apertar com ele, não sei o quê. E aí ele, então, és tu e não falas, estás a falar, estás a cumprimentar em espanhol, porquê? Aí eu disse, não tinha muita confiança, não vos conheço, não tinha essa confiança para vos cumprimentar dessa forma. Pronto, e depois lá me deixaram à vontade, e foi assim. Sempre que subia à equipa principal, aí já tinha essa vontade. Então, mano, como é que estás? Tudo bem? No pouco tempo que trabalhaste com o Mourinho, o que é que recordas dele? Muito exigente e rigoroso, é uma pessoa que dá tudo em troca de tudo. Se tu lhe des compromisso, ele é capaz de estar ao teu lado. Lembro-me também de ver um ou outro jogador que não estava bem psicologicamente, e ele dá-lhe dois ou três dias de folga para resolver os seus problemas. Mas, ou seja, para além daquilo que ele representa como futebol, não é só aquele treinador que a gente vê na televisão, também tem aquele lado humano que tenta se preocupar com o jogador e com o bem-estar do jogador. E foi isso que, inclusive na reunião que, na primeira reunião que tive com ele, deixou-me super à vontade, e lá está. Tu, com outros treinadores, tu já, ou seja, é o teu chefe, tu já te sentes assim um pouco intimidado, mas com ele, miúdo, entra, senta aí, não sei o quê, os pés em cima da mesa, assim cruzado, senta aí, olha, vamos conversar um bocadinho, não sei o quê, fica à vontade. Ou seja, deixou-me super à vontade, e pronto, é isso que eu também, e os aprendizados que levei, que um dia vou querer ser treinador, e acabo sempre por absorver um pouco de cada treinador que me dá. Tu, no ano seguinte, regressas ao Sporting, eu perguntava-te, será aquilo que tu querias, ou pretendias ter ficado no estrangeiro? Eu pergunto isto porque, no ano seguinte, tu assinas pelo Parma, e acabas por ficar 11 épocas seguidas fora de Portugal. É assim, quando tu estás no expoente máximo, que acho que o Real Madrid é o topo da montanha, tu queres lá ficar por muitos mais anos, mas eu estava lá por empréstimo, havia uma cláusula, uma cláusula de transferência, se caso quisessem acionar. Sei que o treinador gostava de mim, o Alberto Toril, por duas vezes conversámos, a SOS, e ele disse que me queria, que me queria para o projeto da segunda liga, porque nesse ano, tínhamos subido da segunda B, na altura, para a segunda divisão, e queria que eu fizesse parte do projeto, mas que havia esta cláusula e que se queria removê-la ou estender o empréstimo, mas pronto, no final não se chegou a acordo. O voltar para o Sporting, também foi positivo, no sentido em que, foi nesse ano que criaram equipas Bs, e acabou por dar mais visibilidade aos jogadores que saíam dos Júniors, aos emprestados, como no meu caso, e acabávamos por jogar logo numa segunda divisão, o que no meu primeiro ano de Sénior, não existia, ou seja, passas de Júnior logo para Sénior, para a equipa A, ou és um fora de sério, ou tens um talento fora do normal, ou então vais ter que rodar, foi o meu caso, mas pronto, foi uma passagem, e faz parte do meu percurso. A tua estadia no Parma, conhecido com um período complicado do clube, que dita a falência por problemas financeiros, como é que foi essa altura? Salários em atraso? Salários em atraso? Não foi fácil, o primeiro ano, inclusive fizemos uma boa temporada, a nível global, eu fiquei com aquele sabor agridoce, porque tinham oito jogos até dezembro, eu queria fazer mais, também a nível contratual, se atingisse o número de jogos, passava para outro patamar, e eu sentia que queria outras oportunidades, e queria dar continuidade a esse desenvolvimento, e apareceu o Sassuolo, que também estava na Série A, mas vinha de um momento esportivo complicado, 17 jogos sem pontuar, ou sem ganhar, sabia para o contexto que ia, mas também no final dessa experiência, apercebi-me que queriam-me mudar de posição, para a defesa de direito, e eu decidi então regressar à base, ao Parma, eles nesse ano qualificaram-se para a Liga Europa, mas já aí se pressentia que as coisas não iam correr bem, porque não se inscreveram na Europa, por falta de alguns pagamentos fornecedores, ou não sei, algumas licenças que não pagaram, então, desportivamente estava a correr bem, mas a nível da Secretaria, já se pressentia que algo não estava bem. Ainda assim, decidi ficar, porque me sentia bem na cidade, sentia-me bem com o treinador, já me conhecia, sentia-me bem com os meus colegas de equipa, e esta mudança para o Sassuolo, como foi no mês de janeiro, senti-me um pouco peixe fora d'água, e quando voltei a Parma, senti-me de volta em casa. Mas pronto, a partir de outubro, novembro, começámos, o presidente veio ao balneário dizer que tinha interesse em vender o clube, e que não tinha mais capacidade financeira para nos pagar os salários. E aí foi uma explosão, houve muita confusão, principalmente com António Cassano, não posso dar mais detalhes, mas é que é uma pessoa muito explosiva e fusível, aliás, vemos os comentários que ele tem por aí, mas não foi fácil, mas também graças a, lá está mais uma vez, ao meu rigor, à minha exigência, aos meus pés bem assentos na terra, os salários todos que eu tinha ganho ao longo da minha carreira, poucos anos de carreira que tinha, fui amelhando, fui sempre amelhando, e aquilo deu-me uma boa almofada para conseguirmos sobreviver, ou manter-nos, sobreviver é uma palavra muito forte, mas manter-nos financeiramente, pagar aluguer de casa, água, luz, gás, internet, as coisas básicas, compras, carro, ou seja, o que eu tinha ganho, chegava para, para esse, para esse momento de, de escassez, e depois, foi um, foi um arriscar, foi o, jogar gratuitamente, digamos assim, pondo em risco, um futuro, uma carreira, porque, não estás a receber salário, não sabes qual é o futuro do clube, se te lesionas, vamos supor que te lesionas gravemente, e que para o ano, não há continuidade do clube, és um jogador livre, e lesionado, então, para onde é que vais, quem é que te vai, continuar a remunerar, ninguém, foi um risco, que muitos jogadores, correram esse risco, houve outros que não, e decidiram a rescisão do contrato, e essas rescisões, abriram portas para outros, como eu, que deram continuidade, à titularidade, eram os que ficaram, acabaram por dar, alguma continuidade, e ainda assim, perdíamos pontos na secretaria, mas conseguíamos ganhar pontos, ao Inter, podem ir ver o histórico, ao Milan, ao Inter, Juventus em casa ganhámos, à Roma empatámos fora, ou seja, Nápoles em casa empatámos, apesar de sermos uma equipa, que toda a gente via como, como abatida e terminada, a verdade é que no campo, isso não transparecia, e criámos um, um laço entre nós, ainda mais forte, ainda maior, portanto, são sempre histórias que, são boas, faz-nos, faz-nos evoluir, e amadurecer. A nível social, gostaste de viver em Itália, não sei se a Joana, já, já estávamos juntos, já estávamos juntos, adorámos. Então, como é que foi essa experiência? Foi a nossa primeira experiência, fora, sim. Mas foi, foi muito boa, aprendemos a língua, porque, tanto eu como o Pedro, gostamos sempre de, de aprender a língua, do país em que vivemos, acho que é, acho que é importante, e é essencial, para conseguir sobreviver. Então, foi bastante, foi bastante interessante, aprendemos a língua, já nos sentíamos, na nossa casa, digamos assim, até que tivemos que ir embora, depois surge outra proposta. Exatamente, tu de ali vais para a França, portanto, nesse contexto também, de rescisão, de jogador livre, que assinas pelo Rennes, onde és quase sempre titular, e acho que tiveste ali, uns dois bons anos também. Ali no Rennes, foi um pouco mais intermitente. Eu chego para, para realmente, para ser titular, depois houve ali alguns problemas, lesões normais, que te deixam um, dois jogos fora, depois tens que voltar a lutar, para agarrar a titularidade, e depois jogas mais três ou quatro, e depois uma suspensão, estás fora outra vez, e quando a competição, a competitividade interna, é boa, e tens muitas soluções, o mínimo descuido, perdes a titularidade, e há outro que agarra. Então, foram dois anos, assim, mais intermitente, mas que, eu fiquei, essencialmente, estuve facto, com as condições, que encontrei em Rennes, não tinha conhecimento, algum, do que era, e do que ia apanhar. Não desgostei da cidade, ao contrário, da minha esposa, porque é uma cidade, que é muito chuvosa, ou seja, faz as quatro estações do ano, num dia. De manhã está sol, à tarde já está a nuvens, e, ao fim do dia, já está a chover, torrencialmente. E muda, assim, é muito inconstante. Mas também, lá está, faz parte do processo, e foi isso que me levou, aí sim, ao Montpellier, em que tive mais, mais consistência, digamos assim. Aí fixaram-se sete anos, portanto, aí deu para uma adaptação muito boa, e acredito que gostassem de lá viver, senão teriam sido embora mais cedo. Portanto, como é que foi essa fase também? Refiro-me mesmo a nível social, portanto, da vida no sul de França, foi mais apelativa? Foi muito boa. Foi, eu costumo dizer ao Pedro, Descontar o início. Quer dizer, quando cheguei, detestei, para já vinha com uma depressão pós-parto em cima de mim, portanto, tudo o que via, parecia que era horrível, não gostava da cidade, não gostava das pessoas, não gostava dos franceses, portanto, para mim, estava a ver aquilo tudo muito negro, mas depois, pronto, a vida compõe-se, não é? Graças a Deus, depois fiquei bem, e costumo dizer ao Pedro que foram dos sete anos melhores da minha vida, porque adorei, adorei viver no sul de França, sentia-me francesa, a minha filha foi com 15 dias para lá, portanto, também já se, a nossa filha já se sentia francesa, e foi duro ter que voltar, mas a vida é assim, mas foram anos muito bons, fizemos amizades muito boas, foram anos muito bem passados. E mesmo na parte desportiva, é lá que tu atines, acho eu, aos da tua carreira, com a chamada Seleção A também? Isso também foi um, lá está, mais um dos sonhos que tinha, que foi concretizado, chega a uma altura da tua carreira, acho que foi com 27 ou 28, que tu já, nesse processo, nessa caminhada, vai-se apagando um pouco, o sonho de ser internacional. Depois vais fazendo... Mas não estava disso, já estavas naquela fase de, já não vai dar? Não é já não vai dar, mas fica ali um bocado adormecido, e depois volta-se a reavivar com os resultados, ou seja, não vivia todos os dias a pensar nesse sonho, era um sonho que tinha, olha, cometer outros sonhos. Mas eu acho que já tinha esquecido um bocadinho, porque estavas sempre pré-convocado, mas depois, já há muitas épocas antes, não é? Eras sempre pré-convocado, e depois não era convocado. Então ele já lidava com aquilo, ah, sim, foi só uma pré-convocação, não vou ser convocado. Até o dia que fui... É uma história até engraçada, porque sempre que eu era pré-convocado, ficava à frente da televisão, e tinha que ir para casa a correr, porque era sempre às nossas 13 horas de lá. a espera de sair ou não. Mas nós não sabíamos que, ao seres convocado, tu já sabes antes de sair na televisão. Sim, o próprio clube é informado, não é? Exatamente, e eu não sabia disso. Pronto, então como já estava alguns anos, alguns dois anos, a ser pré-convocado, cheguei a uma altura, vou fazer a minha vida, e depois também se for convocado, também ando de me ligar. E bem dito e bem feito, fui fazer o normal, fui buscar umas saladas, fui buscar umas saladas, já tinha pago, estava a entrar no carro, liga-me o meu treinador. Pedro, tudo bem? Eu pensava que ia falar de alguma coisa do jogo, ou do próximo fim de semana, alguma coisa assim. Olha, para dizer que foste convocado, e eu não acredito. Deixei as saladas assim no chão, meti-me de joelhos, as lágrimas a correr, a escorrerem, e as pessoas que deviam estar à janela de vida, só pode ser maluco. Ou ganham o euro milhões, ou qualquer coisa assim, e pronto, e nem quis acreditar. É óbvio que depois o jogo, o jogo seguinte, tu já estás a jogar, mas já estás a pensar na seleção, e não te queres lesionar, e queres só fazer os mínimos, para não te lesionar, depois é a seleção. E assim foi, correu bem, esse jogo também correu bem, e pronto, quando tu chegas à seleção, também, é o expoente máximo. Foste prachado? Fui prachado, tive que cantar uma música. Qual é que foi a música? Não te vou pedir para cantar, mas... eu lembro-me, eu lembro-me, eu lembro-me, era a única que eu sabia de core, isto já tem há muitos anos, era do Guto, e era debaixo dos lençóis, mas era engraçado, porque é uma música romântica, slow, e lembro-me de ter feito uma introdução, aquilo, o truque para tu te libertares, é que tu consigas interagir com eles, ou com o staff, eu lembro-me que o treinador tinha falado, tinha feito uma analogia, numa das reuniões, o Fernando Santos, tinha feito uma analogia, que agora não posso dizer, mas do fazer golo, com o fazer amor, coisas assim, e eu, também era a única música, que eu sabia de core, que nem precisava de letra, e eu disse, olha, fazendo uma analogia, aquilo que o Mister disse, vou cantar aqui, esta música do Guto, debaixo dos lençóis, não sei o quê, e o pessoal, saiu bem, saiu bem, saiu bem, o pior é quando tu acabas a música, e eles mandam os guardanapos, aí é que quer dizer, que foste muito mal, mas teres uma mesa, ou seja, a mesa dos jogadores, era para aí de 26, do staff, era ainda mais, é imponente, no clube, no clube é diferente, é mais, ou seja, é menos, é menos, monstruoso, digamos assim, no clube, passa mais despercebido. Essa fase ótima, no Montpellier, acaba por coincidir também, com a tua primeira lesão grave, fica alguma raiva, nesse sentido? Fica, fica raiva, no sentido em que, lá está, o facto de não ser, tão exigente, tão rigoroso, poderia-me ter ajudado, na recuperação, numa recuperação mais sã, a nível mental, que iria, me ajudar a recuperar melhor, fisicamente, e o facto de estar sempre, stressado, ou o facto de estar sempre, a querer melhorar, por exemplo, para dar um exemplo, nós tínhamos uma máquina, que, os mais especialistas devem saber, que se chama Biodex, e aquilo tem lá uns valores, e o meu objetivo, eu apontava no telemóvel, hoje já consegui fazer, de potência, X, pronto, e amanhã, quando vier outra vez à máquina, eu quero superar, e ao fazer isso, a superar, a superar, a querer superar sempre a mais, eu até podia estar a doer, mas eu queria superar, não estava a ouvir esses sinais do corpo, pronto, e então acabava por, em vez de estar a fazer melhor, estar a fazer pior, e lá está, às vezes, o ser exigente demais, também, te leva à obsessão, e leva-te, a transbordar o copo, digamos assim. Tentaste acelerar os prazos, digamos assim, para voltar mais rápido à competição? Não, nunca, sempre respeitei aquilo que me, que me disseram, sempre, se tu me disseres, vamos para a esquerda, para a esquerda que é o caminho, eu vou seguir, se tu me disseres, se comeres 200 gramas de brócolos, e vai-te ajudar, a recuperar do joelho, eu vou fazer isso, eu sou essa pessoa, então eu segui sempre as minhas ordens, e a minha frustração foi que, aos sete meses e meio, eu iria estar pronto para jogar, deram uma alta médica, e eu fiz tudo aquilo que me mandaram, e as coisas não, ou seja, eu não me sentia apto para, para jogar ainda, tive que atrasar um pouco mais, voltei ao campo, senti que não dava, voltei para trás, fiz mais um mês, e andei nesta, pronto, daí ter durado mais do que o que estava previsto. Quando um jogador se lesiona, é normal até nas redes sociais, dizerem, ah, e tal, vais voltar mais forte, é uma frase comum no futebol, era isso que eu te ia perguntar, tu sentias isso, ou o corpo dizia-te exatamente o contrário? Não, eu mentalmente sentia isso, e o corpo dizia-me o contrário, só que, a minha mente, até, queria era, desvalorizar o que o corpo dizia, tanto que também havia outras pessoas que me diziam, ah, isso vai passar, não te preocupes, e então, isso vai passar, ah, eu não sei quantos também, passou por isso e passou, e hoje em dia está aí a jogar, e eu disse, então, se eu não sei quantos também passou, também, também me vai passar, porque não? Só que, os sinais estavam lá, e eu, fingia que, fingia não, não queria dar valor a isso, mais tarde ou mais cedo vai passar, só que não passava, até que chegou um ponto que, pronto, que, que não, que olhei para mim, e disse, não, isto assim não está certo, fui pedir outras, outras opiniões, e realmente não, não estava certo. Os jogadores de futebol são solidários, nestes casos de lesões graves, ou seja, mesmo às vezes quando não se conhecem, trocam, ou seja, partiram experiências, trocam opiniões sobre, sobre até o processo de recuperação, há esta, às vezes até comparação, porque o meu colega demorou, sete meses, eu vou tentar demorar sete, ou o meu colega jogou, ao fim de tanto tempo, há esta troca? Eu acho que, não é os jogadores de futebol, eu acho que, tem a ver muito com o ser humano, depende do caráter da pessoa, da personalidade, daquilo que tu és, não é por ser jogador ou não, pode haver um jogador, que seja mais sensível a isso, e vai-te dar conselhos, e pode ser um, que até é da tua posição, e está mortinha, até que tu continues, no estaleiro, entre aspas, para que eu continue a jogar, porque isso é que às vezes, dá a oportunidade a outros, de sobresaírem, é a lesão de um, a suspensão de um, o erro do outro, e, eu não estou a dizer mentira nenhuma, ou seja, quem está no futebol, também sabe, que às vezes, é o futebol, ou seja, o futebol é o desporto, coletivo, mais egoísta, também, também não conheço outros, não estou dentro do basquete, nem nada disso, mas daquilo que eu já presenciei, é um pouco isso, a gente quer sempre o lugar do outro, e eu acho que, os grupos que triunfam mais, são aqueles que são mais, que têm, o mesmo, o mesmo objetivo comum, agora, aqueles que são, mais egoístas, e egocêntricos, são aqueles que estão a lutar, para se salvarem, ou que as coisas podiam ser melhores, e não foram, mas, pronto, eu acho que, eu acho que, qualquer trabalho que, acho que há em todos os trabalhos, não é só no futebol, mas no futebol, se calhar, há disso, também como há outras boas pessoas, e posso-te contar aqui, um episódio que me tocou imenso, que foi o do Mamadou Sakou, ou seja, vou-te dar um exemplo, contrário àquilo que eu estou a dizer, foi do Mamadou Sakou, internacional francês, uma lenda do Paris Saint-Germain, jogou no Liverpool, e joga na minha posição, e ele diz-me assim, durante a semana, tu este fim de semana, vais ser titular, e eu disse, achas, ainda não fiz um minuto, esta época, não, não, mas estás a trabalhar bem, eu não posso, eu não vou estar cá, porque vou fazer um, um congresso qualquer, já tive autorização do clube, uma ação de beneficência, qualquer coisa, um evento qualquer, e só vou regressar quinta-feira, portanto, só vou treinar sexta, e não acredito que vais jogar no sábado, ou no domingo, portanto, o outro está lesionado, só temos um, um, que é o titular, e se calhar vais ser tu, vai ser a tua oportunidade, vais ver, não sei o quê, é disso, não, fomos para o treino, o treinador distribuiu os coletes, na sexta-feira, confirma-se a minha teoria, não vou jogar, vais jogar o Mamadou Sakou, que faltou a três treinos, ou quatro, e foi titular, e no final do treino, ele disse-me, Pedro, eu acho que é injusto, acho que tu é que deverias ser o titular, e eu pensei assim, isto é conversa da tango, isto é língua-língua, isto está-me aqui a passar paninhos quentes nas costas, e ele disse-me, eu acho que isto não é justo, prepara-te, porque aos 80 minutos, 75, 80, vais entrar, e eu disse, oh Mamadou, não, eu não quero favores, se tiver que jogar, vou jogar por mérito próprio, ou porque o treinador assim entendeu, que vou-te substituir a ti, ou vamos mudar a tática, ou o treinador precisa das minhas, das minhas competências, e ele disse, não, não, para mim eu não gosto de injustiças, vais jogar, bem dito e bem certo, aos 75 minutos, vejo ele a fazer, a alongar o gémeo, a pedir a assistência, Mas foi propositado, ou achaste que mesmo? Foi propositado, foi propositado, posso-te garantir, foi o meu pior jogo, da vida, os meus piores 13 minutos, foi contra quem? Toulouse, empatámos, em casa, tive uma grande ovação, dos adeptos, também me marcou, bastante, mas sabes, parecia, já não jogava, há uns, sei lá, um ano e meio, menos talvez, um ano e, e três meses, para aí, e senti-me nervoso, parecia que era a primeira vez, que estava a jogar, parecia um miúdo, um sub-16, a jogar pela equipa principal, completamente, e se calhar, até tinha feito melhor do que eu, mas completamente, nervoso, ansioso, se calhar, não era o meu momento, de entrar, mas não é isso, que eu retiro, disso tudo, porque no fundo, é só um jogo, e é só um resultado, mas foi aquela atitude, que aquele colega, teve para comigo, e eu não tinha, até então, eu não tinha ligação, nenhuma para com ele, era só profissional, era respeito, para o colega, pela profissão também, pela profissão, não, pela carreira que ele, que ele teve, mas, eu acabei o jogo, muito triste, muito desiludido, pela minha performance, mas a primeira coisa que fiz, foi agradecer-lhe, mandei-lhe uma mensagem, agradecer o gesto, e são aprendizados, que a gente leva para a vida, então, eu tento sempre, não é porque o outro, me fez isto, ou que me fez aquilo, ou que me desejou aquilo, tenho de ser eu próprio, e praticar o bem, fazer o bem, porque é isto, tu vais escolher, aquilo que semeias, então, isto também são, são lições, que a gente leva, leva para a vida. Nesses últimos anos, de clube, tu tens ali, uma sequência, essa sequência que falavas, negativa de lesões, alguma vez precisaste de ajuda psicológica, alguma ajuda médica? Se não tocasses no assunto, também não ia dizer, mas sim, ali por volta dos, dos cinco meses, de lesão, inclusive, eu estava aqui, estávamos aqui, em Portugal, fazer uma parte da recuperação, e começo a chorar, porque, lá está, a tal frase, clichê, do vais voltar mais forte, eu não sentia que estava mais forte, eu sentia que estava a regredir, porque depois, as pessoas que estão à tua volta, são amigos, e são suspeitos, querem sempre que estou bem, não, eu vais voltar mais forte, não, e não te preocupes, que isso passe, mas isso, não são, não é aquilo que tu queres ouvir, ou seja, é óbvio que eles vão-te dizer isso, fizeste o teu pior, por exemplo, esse jogo, o tal jogo que eu te falei, que foi o meu pior jogo, amor, mas estás a chorar porquê? Estás enervado porquê? Eu sempre acho que jogaste bem. Ele olhou assim para mim e disse, eu não joguei bem. Muteu-se no carro, e fomos para casa, não abriu a boca, o caminho todo, vamos embora, foi o pior jogo da minha vida, mas pronto, decidi, não é, não é dar parte fraca, mas decidi que não estava bem, e que se calhar precisava, pronto, o porquê de não tentar falar com alguém que seja neutro, encontrei, e trabalhámos durante esse, esse, o restante que faltava da época, mais o outro, seguinte, e fomos traçando vários objetivos, micro-objetivos, diários, de horas, sei lá, hoje já consigo fazer isto sem dor, hoje, já, esta semana, já consegui treinar duas vezes, e não tenho dor, antes era a semana toda, agora já é só duas, já consigo treinar duas vezes, top, antes saio do carro, tinha dores, agora já saio do carro, não tenho dores, pronto, e agarrar-me a essas coisas, as micro-vitórias, todos os dias, porque quando tu estás bem, consegues projetar-te, e fazer planos a médio e longo prazo, mas quando tu não estás bem, tu queres fazer a mesma coisa, mas parece que as coisas não saem bem, então, em vez de me projetar lá, projetar aqui, eu já fiz isto, top, agora vou-me preparar para amanhã, para o treino de amanhã, o treino de amanhã, o treino, voltamos ao dia seguinte, o treino correu bem, correu bem, pronto, tiveste dor, não, então, top, é isso, agora é só continuar, pronto, e foi assim, passo a passo, por isso é que agora não faço tantos planos a médio e longo prazo, começou a temporada, quer fazer X jogos, não, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, um jogo, ok, top, agora como é que vamos recuperar, nova semana, novos desafios, cuidados a ter para não me voltar a lesionar, para dar continuidade. E se alguma vez interferiu com a tua vida pessoal, por exemplo, com a tua relação com a Joana, até com a tua relação com a tua filha, falta de paciência, não faço ideia, se alguma vez esta sequência de lesões interferiu convosco? Eu acho que não, na relação não, não, mas, nos fez mais fortes. Sim, na relação eu acho que não, da minha parte não, da minha também, mas eu sei que era uma pessoa difícil durante esses dois anos, um período difícil, porque até fisicamente vocês acabam por ficar limitados, portanto, o início de uma recuperação de uma cirurgia, portanto, às canadianas, ao não poder, não poder brincar com a criança, exatamente, não poder fazer uma série de coisas, portanto, acredito que depois mentalmente, eu lembro-me do Pedro dizer, esta lesão, isto até me está a impedir de brincar com a minha filha, eu não me consigo meter os joelhos, não te consegues sentar, e brincar, com a imitações, não é? Sentia-se triste. Sei lá, por exemplo, nós lá em França, antes de ir para a cama, tínhamos um ritual, por exemplo, com a Leonora, eu fazia um ritual, que era, tínhamos um corredor, e no final do corredor, tínhamos os quartos, dela e o nosso, e eu dizia, vá, a última a chegar, é um ovo podre, o típico, a brincadeira de crianças, e eu transformava-me em criança também, e uma das maiores tristezas que tive, foi durante esse período, ou seja, isto era quase todas as noites, e quando eu não fazia, opa, anda a fazer corrida, não sei o quê, e durante, sei lá, dois ou três meses, não poder fazer isso, e mesmo, quando eu deixei as canadianas, voltei a andar, normalmente, ou a correr, e não sei o quê, eu sentia dor, então, eu dizia, pronto, olha, filha, hoje não dá, olha, o pai está assim, um bocadinho mal, não dá, e pronto, fomos perdendo este hábito, porque, no fundo, depois ela deixou, começou a compreender, e deixou de pedir, deixou de pedir, deixou de ser um hábito, e pronto, sei lá, ficar de cócoras, eu, pronto, eu quando estou com crianças, vir criança também, e sou capaz de estar aqui de joelhos, e rebelar, e não sei o quê, e naquela altura, não conseguia, opa, senta aqui, vamos brincar com as barbies, e não sei o quê, e eu não conseguia estar agachado, não conseguia estar, estar de cócoras, não conseguia estar com os olhos, apoiados no chão, e isso tudo, para mim, pronto, deixava-me um bocado, triste, mas não, nunca afetou a nossa relação, nem nada disso, eu acho que era um pouco, insuportável nessa altura, mas acho que ela também, ter paciência, tinha uma grande paciência, sim. Tu, na época passada, regressas a Portugal, portanto, depois de 11 épocas fora, fora, pela porta do Estrela da Amadora, foi um relançar de carreira? Pode-se dizer que sim, foi um relançar de carreira, não começou da maneira que eu queria, claro, uma pessoa, quer chegar, ver e vencer, e não foi assim, o tempo só chegou a partir de janeiro, é óbvio que também quando chegas, está a fechar o mercado, já havia duas jornadas de campeonato, não jogas desde, não fiz para a época, mais um ano sem para a época, e havia também o fantasma do passado, ou seja, esse último jogo, foi o último que fiz, e foi o último que me ficou na memória, apesar de jogar na equipa B do Montpellier, mas não era a mesma coisa, ou seja, estás a jogar com equipas amadoras, que é a verdade, não era a mesma coisa, mas o último jogo que me ficou na memória, foi esse terrível jogo, que não acertei uma, e então até para mim, era, como é que eu vou estar? É óbvio, que quando te dão a oportunidade, tu não podes transparecer, que tens dúvidas, nem nada, quando o Sérgio Vieira te dá a oportunidade, estás pronto, estou o mister, mas por dentro não estás nada pronto, estás cheio de dúvidas, como é que vou estar? Eu só, agora posso exteriorizar isso, eu só desejava, com o azar que eu tinha, de não me lesionar no aquecimento, porque seria uma vergonha, para mim, para toda a gente, ou seja, primeiro jogo, o homem dá-me a oportunidade, e olha o que seria eu lesionar-me no aquecimento, a missa, afinal rasguei aqui o gêmeo, não posso jogar, mas pronto, a partir do momento em que, lá está, micro ou vitórias, o aquecimento já está, acabou o aquecimento, cheguei ao balneário, já está, ufa, check, já, aquecimento já está feito, pronto, agora vamos para campo, que seja o que Deus quiser, vamos a isso, já rezei, já fiz o que tinha a fazer, estou protegido, bora, vamos a isso, primeiro lance, não sei se foi o primeiro lance, logo, um carrinho, Vizela, carrinho, tal, top, já o joelho, consigo levantar, tal, o joelho, não se dá nada por ele, tranquilo, segundo lance, tal, outro carrinho, até a uma, eu a ver na televisão, ou no estádio, já não me lembro, outro carrinho, em pânico, não, em pânico, o meu pânico era tanto, eu acho que o ano passado, apanhei tantos nervos, como nunca tinha apanhado na minha vida, eu estava tão nervosa por ele, porque, estava a lhe correr bem, mas eu achava, ai meu Deus, isso corre mal, que eu até tinha vontade, de voltar nos intervalos dos jogos, e vomitar, uma coisa que, ele joga a bola, nós estamos juntos há 12 anos, e nunca me aconteceu isto, e portanto, eu dei por mim, meu Deus, tenho que ir vomitar, não me estou sentindo nada bem, não me estou sentindo nada bem, não me estou sentindo nada bem, não, é porque, minha mãe, Joana, tem calma, mas estás párpada, está tudo a correr bem, ele está a jogar super bem, muita gente não entende e pensa, mas isso é só um jogo, mas não, é a nossa vida, é a nossa vida, e eu estava tão nervosa por ele, por ele ter voltado, mas nervosa no bom sentido, mas não sei o que é que se passava, porque caía uma adrenalina nos intervalos do jogo, e ia vomitar, e andei nisto, durante vários jogos, até me habituar à ideia, não, ele realmente está bem, e no jogo não vai acontecer nada, vai correr tudo bem, e realmente... Não, mas isto também porque, na altura que eu me lesionei, foi época de Covid, estádios vazios, viam-se os jogos em casa, e foi contra o Lille, e ela estava, sozinha, não estava com a Leonor, mas pronto, a Leonor tinha 3 anos, 4 anos, e quando isto aconteceu, o estádio estava vazio, os meus gritos, tudo, as imagens, a maca, e acredito para ela, eu senti-me impotente, não é? Acredito para ela, não tenha sido nada fácil, ver ele gritar, lesionado, eu num país que não é o meu, não tenho família, não tenho ninguém ao meu lado, a quem me possa socorrer, não é? Para me dar uma palavra de conforto, ou para dizer, não, ele vai ficar bem, portanto, foi muito difícil, e acho que isso ficou um bocadinho na minha memória, e fiquei traumatizada por causa disso. E ver-me a fazer carrinhos, depois, pensa, como é que ela saiba? Eu falo assim, ai meu Deus, eu às vezes faço assim, digo assim, mãe, mãe, ele também pode olhar, pode olhar, mas pode, eu não posso olhar, ele também não seja espalhão, ok. Mas depois, nesse jogo, fiz um carrinho ali, perto do banco de suplentes, e é engraçado, porque, apesar de termos lutado, para, para não, para não descer, o Estrela, ou seja, tive um balneário, rico em histórias, estes a ver, malta do estrangeiro, com muitas histórias enriquecedoras, e se calhar, o teu próximo convidado, o ministro Sérgio Vieira, é capaz de te dar umas luzes sobre isso, mas cada um tinha ali uma história, e eu dizia assim, o que é que é a minha história, em relação à história deste, 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 deste e deste, não é nada, é só uma coisa que faz parte do meu trabalho, aquilo é história de vida, aquilo é história de vida, aquilo que ele passou, e aquele, e aquele, e o que outro, e depois, para além disso, tínhamos um grupo muito saudável, muita risada, muita palhaçada, pronto, havia outros fatores, se calhar, que acho que agora, já está tudo em condições, mas que, se calhar, mexeu ali um pouco com o seio, com o bem-estar ali do grupo, mas entre nós, um ambiente mesmo, pá, dos melhores que eu já vivi, isto para dizer, com um dos carrinhos que faço ali, junto ao banco de suplentes, senti os meus colegas, também estarem felizes por mim, ou seja, levantaram-se e agarraram-se a mim, é isso, não sei o que é, e pronto, eu já me deixei levar, mas pronto, passou o jogo, mais uma semana, fazer as coisas certinhas, tudo, tudo, tudo para que corresse bem, pronto, dei uma continuidade ali de 10 jogos, se não estou em erro a titular, nem sempre a 90 minutos, mas, uma continuidade que eu, já não tinha há muito tempo, não tinha há muito tempo, nem eu acreditava, se me perguntasse antes de assinar no Estrela, eu achava que iria fazer, sei lá, dois, três jogos, pronto, se calhar, mais outros dois no banco, depois mais um, depois outro no banco, e não, foi sempre a progredir, em termos de minutos, em termos de, e pronto, numa segunda volta, ainda fiz, sei lá, 80% dos jogos, ou mais até. A renovação não esteve em cima da mesa? Não tinha um contrato de um mais um, e o mais um estava do lado da direção. Do clube. E depois, eu não me disse, não soube de mais nada, soube que simplesmente não era para continuar. E como é que tens lidado, ou seja, o verão todo, não é, portanto, tu ficas livre, como é que foram as tuas férias, sempre a pensar nisso, e agora, será que algum clube vai bater à porta, como é que tens lidado com isso, e depois também com o Fecho do Mercado? Tenho relativizado um pouco, o ano passado sim foi complicado, derivado à época precedente no Montpellier, não tinha feito jogos, e estava um pouco preocupado com o futuro, quem é que me vai querer, quem não, e pronto, e foi muito, tens contas para pagar, tens coisas para gerir, e pronto, foi complicado. Este ano, derivado aos últimos seis meses que fiz, no campeonato português e no Estrela, pensei que, estava tranquilo, entre aspas, porque pensei que me iria abrir portas para outras equipas, o Estrela não quer, mas pode, pode querer outra equipa, da primeira divisão, e sempre dei primazia, que viesse uma equipa da primeira divisão, aqui ou no estrangeiro. O tempo foi passando, houve algumas abordagens de outras equipas, nomeadamente da segunda divisão, mas eu sempre com aquela ambição de querer a primeira liga, e fui deixando o tempo passar, porque acreditava que alguma coisa realmente chegasse. Não chegou, o tempo foi passando, depois começas a ver o mercado a fechar, continua a seguir, apesar do campeonato ter acabado, e isto, aqui ela que não me deixa mentir, lá está o rigor e a exigência outra vez, vou de férias, estou uma semana de férias, ao fim do quarto dia, tenho que ir para o ginásio, não consigo estar... Ah, tu, está acabado, tipo, vou só fazer aqui um toquezinho disto, não sei o quê. Ele reserva os hotéis em função do ginásio. Já, tem que ver, deixa lá ver o ginásio, tem esta máquina assim e tal. Ah, este até, tá. Vai ter isto tranquilo, porque nós estamos a reservar os hotéis, e ele está a ver, mostra aí o ginásio, mostra aí o ginásio. E, portanto, ele reserva em função do ginásio. Pronto, então ao fim de, sei lá, quatro dias, quatro dias para aí sem fazer nada, pronto, vou ter que ir dar ali um toquezinho, porque eu sinto que se parar, muito tempo, depois custa-me a reiniciar. Então eu prefiro dar um toquezinho, outro toquezinho, depois aumentar a intensidade, e voltei de férias, fazemos sempre uma semana de férias, e voltei de férias, voltei a minha base normal, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, treino, como se fosse num clube, fim de semana é jogo, como eu não tenho clube, não jogo, pronto, fim de semana, off. Os clubes também, ou seja, estão condicionados com essa parte física, há sempre uma desconfiança dessa parte? Não pode haver, porque, isso para mim, se existe, é uma desculpa, porque tu não podes dizer que há uma desconfiança física, quando eu jogo contra o Porto, ou contra o Benfica, e não há problemas alguns, ou que dão uma continuidade, 10 jogos a titular, e que não tenho problemas nenhuns, se tivesse um problema físico, eu ao fim de 3 jogos, epá, não dá mais, rasguei, tenho um problema físico, não foi o caso, portanto, em 6 meses, dê uma continuidade, de jogos a titular, portanto, se é esse o caso, que me querem justificar, para mim é uma desculpa, depois, podem-me dizer, não consegues meter 5 passos entre linhas, não tens velocidade que a gente pretende, não tens, sei lá, não saltas 2 metros, não sabes jogar de pé esquerdo, eu até digo, ok, pronto, isso são atributos físicos, competências, que não se enquadram com o teu clube, ou com a tua maneira de ver o futebol, mas agora, dizeres-me que não estou bem fisicamente, quando faço os últimos 6 meses, seguidos, para mim já me será desculpa, o que eu sinto é que o mercado, está completamente mudado, isto é, há uns anos atrás, cria-se muitos jogadores livres, não importa a idade, não se paga transferência, e poupa-se na transferência, para se dar no salário, e prémios de assinatura, comissões, etc. Eu neste caso, não tenho a gente, portanto, também não é a desculpa, de ter que pagar comissões ao agente, não é o caso, portanto, também não tenho o caso, de pagar a transferência, aqui neste momento, algumas coisas, que eu sinto, que eu ouço nas respostas, é, sabes quando tu pesquisas um carro, e metes no filtro, até x quilómetros, aqui é, os filtros é, até 30 anos, depois dos 30, já é velho, então o que eu tenho ouvido, em muitos sítios é, ah, tem 34 anos, ok, mas, 33, vou fazer 34 em outubro, ok, mas se quiseres, eu mando os jogos, tenho todos os jogos, sem batota, não te vou mostrar os melhores momentos, mostro-te todos, os 90 minutos, os 60 que joguei, vês o jogo todo, e depois tu vês se gostas, ou se não gostas, não me fales de idade, e tu tens paciência para fazer esse trabalho, porque o facto, tu não tens empresário, obriga-te a ter que fazer, essas ligações, essas chamadas, tens paciência para isso? No fundo, não sou eu, não sou eu que faço, uma primeira abordagem, no fundo, vêm ter comigo, porque, também vêm, lá está, ah, jogador livre, o que é que o, o que é que o empresário, vai tentar fazer? Pronto, vai tentar me colocar, retirar a comissão, que lhe é por direito, e está tudo certo, eu tendo o agente, pode haver aqui, uma partilha de comissão, pode não chegar a acordo, eu não sei de nada, porque eles não se entenderam, e acabo por não ter, não sei se estou a fazer certo, ou se estou a fazer errado, não sei. Tens uma posição mais ativa, no caso. Exato, sei para onde é que estou a ser falado, sei, porque te passo um mandato a ti, àquele e à com o outro, para x equipa, de data tal a data tal, se vier outro e disser, olha, é para aquele sítio, não, amigo, para ali não dá, porque já passei para ali, pronto, e é assim que eu estou a funcionar. Agora, se me vierem falar da idade, para mim, isso não faz qualquer sentido, porque, porque se tu me disseres assim, idade, ok, mas está aqui o jogo, queres ver o jogo, ou seja, estou em 33 anos, mas está aqui, posso te mostrar, faço carrinhos, salto, portanto, não podes falar da condição física, salto, faço carrinhos, passo de pé esquerdo, direito, corro, ou seja, não me encolho, portanto, ou seja, vejo os jogos, não vejo os números, e hoje em dia está muito em números, está em mais valias, está a apostar num jovem jogador, que acho que fazem muito bem, para vender, mas para vender, para retirar mais valia, pronto, é um bocado por aí, e quem sofre neste momento, nesta fase do mercado, somos nós os mais velhos, porque eu lembro-me de ser jovem, não tem tempo, era ao contrário, quando era jovem, portanto, havia uma desconfiança nos jovens, e em Itália, justamente, diziam-me, eu lembro-me, inclusive, de jogar com a Juventus, fui lançado aos Leões, ou seja, tinha feito um jogo para a Taça, com o Parma, e do nada, acho que o Dona Adonha, às vezes, tinha essas pancadas, de lançar assim, vamos ver o que é que ele dá, e lançava assim, jogadores que eram desconhecidos, para a massa adepta, para o clube, mas ele também tinha que acreditar no jogador, e lança-me contra a Juventus, e o jogo corre-me super bem, um dos melhores jogos que fiz, a partir daí, nunca mais joguei, e lembro-me de andar assim, um bocado, não era cabisbaixo, mas assim, cara trancada, e o Adjunto veio falar comigo, o que se passa, não sei o quê, eu disse, bem, será, eu achava que ia ter continuidade, se eu fiz um bom jogo com a Juventus, campeão em título, não sei quantos títulos consecutivos, eu acho que tenho capacidade para jogar com qualquer outra equipa, ah, eu sei, mas tu já viste que idade é que tens, vinte e três, acho que era na altura, vinte e três, ainda tens muito para aprender, tens que amadurecer, não te preocupes, que o teu momento vai chegar, e eu disse, então, mas se eu fiz as coisas bem, porque que, não te preocupes, precisas é de ganhar a experiência, tens uma vida inteira pela frente, sabes, que o jogador começa a amadurecer ali, aos vinte e sete, vinte e oito, hoje em dia já não é assim, mas pronto, eu acho, eu acho, que seja, acho bem que não seja assim, o jogador tem que jogar pela sua qualidade, não pela estatura, pelos números, por isto, aquilo, tem competência, joga, tem 16 anos, joga, que ainda, tem competência, joga, não é por, quem tem o padrinho, quem tem este, quem tem aquele outro, não, tem qualidade, joga, não tem qualidade, não joga, pá, se calhar, pronto, se calhar não tenho qualidade suficiente para jogar nesses clubes, se calhar é isso que, subentendem, que não tem essa capacidade. Quanto, o que tu, imaginas dele? Do Neymar, olha, o primeiro jogo dele, o primeiro ano dele, em Paris, nós jogámos lá, no parque, ó pá, e lembro-me da primeira interação que tive com ele, tive com a garrafa, fiz uma falta, sei lá, e pedi desculpa, e tal, tudo na boa. e ele até disse, é, precisa agarrar não, pá, e não sei o quê, e disse, pá, tu és mais rápido que eu, tenho que me defender dessa forma. Bom, a seguir na jogada a seguir, tudo bem, é um gajo fixe, tal, mas estou ali para ganhar, e estou ali para ganhar os duelos. A jogada a seguir, foi um pouco mais ríspido, mas para tentar ganhar a bola, e virou a cabeça, ou seja, passou de um diálogo cordial, a ofensa, ou seja, bipolar, completamente. Eu pedi desculpa, alhos e bugalhos, e não sei o quê, toma isto, e eu assim, então, estás a passar, estou-te a pedir desculpa, e tu estás a reagir assim, não sei o quê, vai para aqui, vai para lá. Ok, então se vai para aqui, vai para lá, a terceira vai-se lá outra vez. E foi sempre assim, também não me deixei ficar. Pronto, no final do jogo, pensei assim, como muitos acontece, aquilo é a coisa do momento. Acabou o jogo, acabou o jogo, não é, como é que é, desculpa lá, vai tomar no seu não sei o quê. Eu disse, já acabou o jogo, agora está aqui o quê? Para pedir camisola? Não dou camisola não. Eu disse, não, não vem pedir camisola, venho falar contigo na boa. Não, sai daqui, não sei o quê. Pronto, e a partir daí foram bons e longos anos, sempre, ou seja, eu cheguei antes dele, ele chegou no ano seguinte, foi, a partir daí foi sempre algumas picardias, inclusive uma delas também só expulso contra ele, a jogar em casa, estávamos a ganhar um a zero e já tinha um amarelo e ele faz uma jogada, uma super jogada, desde ele, uma cueca, vem por ali a fora e ele dá um tocozinho, adianta assim a bola e eu pensei assim, já está, vou fazer um carrinho, isto é limpinho de certeza. Só que, pronto, ele é muito ágil e eu tinha mesmo quase a certeza que ia chegar à bola e quando vejo que não vou chegar à bola, tiro os pés, mas acerto-lhe com o rabo no calcanhar e pronto, ele faz aquelas piruetas dele. Segundo amarelo, expulsão, bate o livro, golo 1 a 1, chega ao balneário, 2 a 1 para eles, acabo de tomar banho, 3 a 1 para eles, acabou a história. E é nessa altura que tu bloqueias também as mensagens do Instagram. que eu bloquei as mensagens do Instagram porque caíram-me em cima, porque havia muitos apostadores na altura que tinham apostado no Montpellier e que iam ganhar uma pipa de massa e supostamente fui eu que estraguei aquela pipa de massa. Então comecei a receber insultos dos próprios adeptos da casa, não pelo jogo que tinha feito, mas pela aposta que tinha estragado. Pronto, então decidi para o bem e para o mal retirar essas mensagens, essas não, todas, para o bem e para o mal. Comentários também e pronto, eu acho que é assim, temos que nos focar. Olha, nós terminamos sempre da mesma forma, tenho que fazer a pergunta. Antes, o que é que dizem aos meus olhos? Não, poderia ser assim, mas não é. Se tivesse a possibilidade de repetir um jogo, qual escolhias? De repetir um jogo? Pelo pior motivo ou pelo melhor motivo? E tu é que sabes? Vamos escolher dois, então. Pelo pior motivo, porque foi o último que me ficou e eu não gostava de ter saído assim do Montpellier, foi o jogo, o tal jogo que eu entrei com o Toulouse em casa. Ou seja, tive uma ovação e o jogo correu-me super mal e queria ter jogado de outra forma e ter saído com outro resultado. pela positiva da seleção. É um momento único e histórico para mim, ou seja, não cheguei lá por mérito próprio, cheguei lá através de um clube que a nível europeu não é grandioso, ou seja, é mais fácil que tu chegares à seleção quando estás num Lyon, num Mónaco, Paris Saint-Germain, Bordeaux, por aí fora e tu chegares à seleção do teu país a jogar num, vamos supor aqui o equivalente, sei lá, vamos supor um Rio Alves, mas também estou, o Montpellier foi campeão em 2013, portanto, é um clube também histórico, mas, ou seja, chegares à tua seleção por um clube que não é considerado grande, para mim é um motivo de orgulho porque lutei, trabalhei e valeu a pena o esforço, a exigência, o sacrifício, essas coisas todas pelas quais que eu comecei a conversa, foi isso que me chegou, fez chegar a esse patamar. Pedro, muito obrigada, Joana, muito obrigada também porque foste aqui ao elo de ligação, obrigada por esta oportunidade e desejo-vos o melhor. Obrigada. Obrigada. Está feito?